Bom pessoal, eu só tenho, vim aqui pra agradecer a vocês que participaram do meu VEDA, que foi meio assim, que tiveram tantos imprevistos, mas eu fiz com todo o coração, eu fiz, quando eu comecei a fazer o VEDA, eu pensei que fosse dar tudo certo, porque eu tava muito empenhada, mas aconteceram várias coisas. A minha internet que eu mudei e ficou sem, eu fiquei muito doente de gripe, infarto, não sei se vocês percebem a minha voz como é que tá, então eu fiz pra não deixar de fazer, não ficou do jeito que eu queria, 100%, mas agradeço a cada um de vocês que me deu um like, cada um de vocês que assistiu, que me comentou, que me deu uma força, que isso é muito importante pra gente. Mas quero lembrar pra vocês também, que foi um mês legal, eu fiz vários exames de saúde, ficou tudo bem, eu estou com alguns resultados de algumas outras coisas muito legais, me serviu de lição, eu não ter conseguido, porque eu tenho que me organizar melhor antes, mas como eu falei, né, eu abri esse canal pra me divertir, pra fazer, eu achei que ia fazer vídeo quando eu quisesse, mas aí, o que que acontece? Quando você vê que o vídeo tem poucas visualizações, poucos comentários, aí você percebe que tá faltando alguma coisa, que tem alguma coisa que tá faltando, né? Aí vem aquela vontade de fazer, aquela vontade de fazer melhor, esse VEDA, tô acabando assim, eu acho que eu cancelei até um vídeo do VEDA, então é isso, pessoal, eu acho que eu cancelei o do VEDA, vem da 27, se eu não me engano, mas agora já tá acabando, tô mais aliviada.